Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus aqui na nossa TV Evangelizar. Eu sou o Tony Allison, estou muito feliz de chegar até o seu coração, até a sua casa, nesse momento que nós temos, um momento de mergulho na Palavra e um momento de oração. Eu quero partilhar com vocês o que está na Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 20, no versículo 24. Jesus aqui apareceu para os discípulos e olha o que aconteceu. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, se eu não vir suas mãos, o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Oito dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe então Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste porque viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que Tomé não viu o Senhor pela primeira vez? Porque Tomé não estava na comunidade. É precioso, meus irmãos, estar na comunidade. Ao passo que Tomé só vê Jesus na segunda vez, porque Tomé estava com os discípulos. Estava reunido com os discípulos. Estava na comunidade. Deus se manifesta na sua comunidade. E talvez, é claro, neste tempo complicado que estamos vivendo, talvez você tenha se afastado da sua comunidade. Eu estou aqui para te dizer algo. Eu quero dizer uma palavra de Deus ao seu coração. Não se afaste da sua comunidade. É na comunidade que você vai ver Jesus. É na comunidade que você vai ter experiências com este Deus poderoso, lindo, santo e fiel. Não se afaste da comunidade. Quem sabe você ficou frustrado com alguém da igreja. Quem sabe um pregador, um cantor como eu, um sacerdote, deixou você frustrado e você abandonou a igreja. Mas eu tenho que te dizer algo. Preste atenção. Em nome de Jesus, não esteja na igreja por causa das pessoas, mas esteja na igreja com as pessoas. É impossível ser igreja sem pessoas. Mas se você estar na igreja, estar na igreja por causa das pessoas, você vai se frustrar. Você vai ficar magoado. E muito possivelmente, você vai abandonar o mistério da comunidade. Esteja na igreja, junto com as pessoas, mas não por causa das pessoas. Esteja na igreja por causa de Jesus. Ele sim, não te frustra, ele não te abandona, ele não te trai. Ele é o Deus que está sempre do seu lado e não te abandona. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma oração por você. Meu Deus, muitas pessoas que me assistem agora se afastaram da comunidade, se frustraram com a comunidade, se frustraram com as pessoas. Deus, eu quero te pedir que, nesse momento, o Senhor venha com a tua unção de cura. Para curar nossos corações de toda frustração, de todo trauma e de toda ferida. E dá-nos a graça de entender, Senhor, que o nosso lugar é na comunidade. Que o nosso chamado é viver na comunidade. Que possamos entender a beleza de estarmos unidos no corpo de Cristo. Que essa pessoa que me assiste agora tenha o desejo de retornar para a tua casa, para a tua igreja e para a comunidade que o Senhor plantou ela. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus onde você estiver. Seja abençoado. Eu proclamo cura, libertação. Eu proclamo graça sobre você e sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. Que vocês sejam poderosamente abençoados. E que a graça do Altíssimo recaia sobre a casa, a história de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!